Eu não sei vocês, mas quando eu era pequena eu era chamada, com muita frequência, de CDF. Acho que a nova geração, né, essa geração de agora, não usa mais esse termo, um termo bem pejorativo, talvez seja o famoso nerd CDF, pra quem quiser se arriscar, bota aí embaixo o que isso significa, o que essa sigla significava, que era terrível, pois só conta e risco, tá? De qualquer jeito eu continuo sendo essa menina CDF, que senta na primeira carteira, que presta atenção no professor, e que, assim, sabe, a personagem do Escola do Rock, chata, nossa, como eu sou chata em sala de aula, eu sou insuportável. Achei que nem eu acreditasse em notas. É claro que acredito em notas, eu tava testando você, e você passou, bom trabalho, Samia. Quatro estrelas douradas e meia pra você. Eu até faço desculpa aqui desde já, tá? Todo meu vídeo que eu falo da época da escola, isso acontece. E não foi diferente na universidade. Aliás, esses dias eu tava relembrando sobre isso, de que como na universidade, enquanto eu fiz a minha graduação, eu... Se eu fui em bar, uma vez foi muito, gente. Eu sou a típica nerdzinha da escola, sabe? E continuo sendo assim. E, inclusive, nesse retorno às aulas, retorno à universidade, retorno, volta às aulas de maneira geral, sendo EAD ou sendo presencial, que eu sei que algumas universidades já estão voltando, né? Por conta da quarentena e tudo mais. De qualquer jeito, esse vídeo aqui vai ser, tá sendo, tá acontecendo graças à estante virtual. Um site onde você consegue encontrar tantos livros novos, quanto livros mais velhos, usados, raros. E, não à toa, eu vou mostrar uma coisinha aqui da minha estante, que, olha, eu tô prometendo pra vocês que eu vou fazer um vídeo sobre essa nova estante, que vai até o teto. E eu não estou mentindo, porque eu vou fazer. Inclusive, cataloguei todos os livros. Estamos com tudo catalogado. Deu um grande trabalho. Tem caixas e caixas de doação, que vai render outro vídeo só sobre os livros que serão doados, tá? De qualquer jeito, eu vou até parar, que é a câmera que eu tô andando muito, mas eu vou falar hoje sobre uma prateleira específica, que é a minha prateleira de estudo, e também sobre livros que a estante virtual viu que eu tava desesperada e me enviou, porque eles são maravilhosos, sabendo que eu preciso desses livros para estudar, tá? E que eram livros difíceis de encontrar. Pra quem me acompanha nas redes sociais, já sabe até quais livros são, que eram livros que eu estava à procura há muito tempo. E a estante virtual já tinha tudo lá e me mandou assim, ó, na velocidade da luz. Eu fiquei inconformada. Mas antes de eu começar a mostrar certinho esses dois livros, eu queria mostrar uma coisa muito legal que aconteceu. A minha mãe, né, ela me ajudou bastante aqui na catalogação e tudo isso. E a minha mãe era professora de latim. E aí ela ficou tão entusiasmada com essa coisa da organização e catalogação das coisas, a gente ficou relembrando da infância, de quando a gente catalogou a biblioteca dos meus avós, né, do meu bisavô e tal. E aí ela decidiu fazer isso na casa dela. E acontece que ela tinha vários livros, da época que ela dava aula de latim, que eu era apaixonada, desde pequena, ficava lendo. Olha esse CDF, eu falei, não é mentira. E eu ficava lendo. E acontece que alguns eu, inclusive, comprei na estante virtual. e agora eu tenho duas edições e eu vou até dar pra alguém que queira, que são dicionários de latim, são gramáticas mais antigas, que às vezes nem vão servir tanto para estudo, mas além da memória afetiva, podem ser muito úteis, porque tem muita coisa, muita expressão em latim que eu vou pesquisar no Google e não encontro. Mas aqui nesses dicionários eu vou ter com certeza, sabe, que por isso que eu já tinha comprado na estante. Então foi uma coisa interessante. E aí ela encontrou da minha bisavó essa folhinha encadernada, encadernada não, é plastificada, que eu enquadrei da minha bisavó, que ela era professora também de português, de latim, e aqui ela conjuga os verbos em latim com a letrinha dela, a minha bisavó, que é a mãe da Cristina César, era a mãe que já faleceu, e aí aqui eu enquadrei e deixei justamente na parte de estudos daqui, né? Mas deixa eu mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu tenho e que facilitam muito a minha rotina. Claro que muita coisa a gente acaba procurando na internet, acaba tendo em e-book, porque são livros mais difíceis, são livros mais antigos, são livros grandes normalmente, e aí acaba que também os livros digitais ajudam, só que nada se compara, gente, a pegar na mão, a sentir, a ver a folhinha velha, as dedicatórias, as observações, alguns, inclusive, eu coloquei aqui as versões que a minha mãe deu, e aí eu vou dar pra alguém que precise, né, os meus livros que eu tinha comprado na estante virtual, só porque estão com as anotações da minha mãe, né? Só por conta disso, e que vai dar um acalento, né? Diga que jeito, aqui eu tenho dicionários, né, vários dicionários de latim, dicionários de literatura, compêndios, pra quem viu o meu livro, o meu vídeo de rotina, né, de rotina de estudos pra nossa leitura conjunta, viu que eu uso muito esses livros, principalmente o do Alfredo Bose. Então, tô aqui com as minhas anotações, os meus livros, as minhas marcações, olha só, 45 bilhões de papéis, cadernos, o livro do Bose, é, pra cada uma das leituras. E aí, quem me, de novo, quem me acompanha nas redes sociais, sabe, viu que eu divulguei, tinha divulgado, que eu tava muito atrás, muito afim, de uns livros do Antônio Cândido, que eu tinha outros e me foram muito, muito úteis, principalmente na leitura de Brasiliano Ramos, porque ele lançou um livro, é, com todas as críticas que ele fez ao Brasiliano, que também ajudaram, inclusive, não gostando de Angústia, que foi o livro que a gente leu na nossa leitura conjunta. Pra quem não sabe, o Antônio Cândido foi um gênio da literatura brasileira, foi um crítico literário, é professor de literatura, e aí ele fez, enfim, ele tem vários livros publicados, vários artigos, é graças a ele que a gente tem uma certa interpretação, uma linha de raciocínio pra Semana de 22, por exemplo, porque foi ele que começou a trazer a importância da Semana de 22 aqui em São Paulo, então foi graças ao Antônio Cândido que isso aconteceu, né, que essa identidade da Semana de 22 que começou a ser defendida e debatida na universidade, e que agora, né, tem um grau de relevância e importância enorme, inclusive, 2022, vão ter várias comemorações, vários vídeos aqui no canal, vários projetos, te convido a assistir, caso você não tenha ainda assistido, clica aqui no card pra assistir, a minha aula sobre Semana de 22 diretamente no Teatro Municipal, que, inclusive, me rendeu uma coisa tão forte, uma síndrome de estenda, ou se você quer saber o que isso significa, também clica aqui no card que tem vídeo sobre isso. E aí, eu tava muito atrás, desesperada nas redes sociais, eu já tinha colocado que eu tava atrás disso, desses compêndios dele, de formação da literatura brasileira, o compêndio 1 e o compêndio 2. Eu tinha, antigamente, eu acho que era o 1 que eu tinha, e aí, com toda uma questão que eu já contei em alguns vídeos sobre as perdas dos meus livros por conta do vício que o meu pai tinha em drogas, e aí, eu nunca mais consegui recuperar, nunca mais consegui achar, e agora, a estante virtual me mandou em pessoa, veio até a minha casa, batendo na minha porta, e disse, eis, querida, e eu chorei, mentira, mas, basicamente, eles me mandaram as desculpêndios, e eu achei sensacional, porque vão me ajudar muito, tem muita coisa que eu acabo usando de maneira digital, mas nada se compara ao livro, gente, nada, nada. E aí, aqui, lendo só rapidamente, pra gente finalizar esse vídeo, e explicar um pouquinho, mais a respeito, né, de novo, a estante virtual disponibiliza uma série de sempos e livreiros de vários lugares do Brasil, então, por isso que a chance de você achar um livro que você precisa muito, é muito grande, porque são várias pessoas, várias coleções, enfim, vários preços também, e vários tempos, vários lugares que você consegue pesquisar, e agora, nas voltas das aulas, né, universitárias, e até, volta a aula de curso, de qualquer coisa que você faça, você pode achar o seu livro lá, e de fato, eu sou clientaça desse site virtual há anos, porque lá, assim, tá tudo ao alcance de um clique, e agora, no meio de uma pandemia, como a gente tá, é a maior facilidade, não tem jeito, né? e aí, eu vou deixar aqui na descrição o link pra você procurar o livrinho e ver, ah, falando nisso, junto, eu vou finalizar esse vídeo com o trechinho que eu vou ler pra vocês, o prefácio, mas, dentro dessa lista, tinha outros livros que eu consegui achar, e fiquei muito feliz, que também tem a ver com literatura, claro, livros, mas tem a ver com estudos, querendo ou não, o primeiro foi o livro da minha avó, a minha avó tinha dois livros, né? Um que ela lançou em 92, que tinha, basicamente, o mesmo nome, mas que depois virou Filha, Mãe, Avó e Puta, e aqui, nessa época, era Eu, Mulher da Vida, mas o texto é muito parecido, que era lançada pela Rosa dos Ventos, e aí, gente, 92, era muito raro, eu não tinha esse livro, nunca tive essa edição, pra vocês terem uma noção, nunca, 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 e em casa também, tinha uma edição, que nunca estava lá, sempre estava emprestada, sabe? Sempre estava fora do alcance, e além disso, também, ainda no ramo da família, eu achei um livro, gente, que é o A Teus Pés, da Ana Cristina César, que foi relançado agora pela companhia, eu também tenho a nova versão do A Teus Pés, ó, essa é a nova versão da companhia, mas eu achei na estante virtual, a minha edição preferida, que foi outro, também vendido pelo meu pai, que é essa da capa vermelhinha, e que só tem mais uma lá, no sítio da família, e que, né, eu não podia surrupiar sem o meu avô perceber, porque ele perceberia, porque só tem um, e aí eu fiquei muito feliz de ter achado esses dois, são livros difíceis de achar, inclusive, quando, o A Teus Pés, principalmente, eu achei essa edição, e nunca mais encontrei, e faz pouco tempo, foi um pouquinho antes de eu mudar, que chegou. Agora, voltemos, então, aos livros que a Estante Virtual me enviou, e só pra ler rapidamente o prefácio pra vocês, que eu acho muito legal. É um livro, são dois livros lançados pela Universidade de São Paulo, né, em parceria com a Universidade de São Paulo, e aí, ele fala assim, o Antônio Cândido, no prefácio da primeira edição, Cada literatura requer tratamento peculiar em virtude dos seus problemas específicos ou da relação que mantém com outras. A brasileira é recente, gerou no seio da portuguesa e dependeu da influência de mais duas ou três pra se constituir. A sua formação tem assim caracteres próprios e não pode ser estudada como as demais. Mormente numa perspectiva histórica, como é o caso deste livro, que procura definir, ao mesmo tempo, o valor e a função das obras. Então, é muito legal quando a gente tem um livro que entende a formação da literatura brasileira, que como o Antônio Cândido fala, nasceu ali de um seio da literatura portuguesa, inclusive, quando a gente fala de literatura, vocês já devem ter visto os vídeos aqui no canal, a gente começa falando das escolas literárias, por exemplo, do trovadorismo, né, que não é no Brasil, é ainda em galego português, é uma literatura cantada, porque se hoje já é difícil o acesso à literatura, se hoje já tem um grau de analfabetismo gigantesco, imagina na Idade Média, que é a época dessa escola literária. Mas é uma escola literária da língua portuguesa, então, ela entra dentro dos nossos estudos, quando a gente fala de estudos literários, tá? E a gente vai ter a primeira escola literária, que nem chega a ser uma escola especificamente, mas um momento literário, que é o clientismo, ou seja, a partir de 1500 e a partir da carta de Peru Vaz de Caminha, que veio nas caravelas com o Pedro Álvares Cabral, não para descobrir o Brasil, porque o Brasil já estava aqui, né, o Brasil já existia, no caso, não foi inventado por eles, mas para contar ao rei de Portugal o que ele estava vendo. Inclusive, é uma carta estranhamente curiosa. E eu mostrei um trecho da cartinha visitando o Museu da Língua Portuguesa, que reabriu agora o público aqui em São Paulo. Convido a todos, quando puderem, estiverem em São Paulo, para quem não for, vá visitar, porque ele ficou muito tempo fechado. Inclusive, clica aqui no card para você ver, eu me emocionei muito de ir visitar. Continuando. A dificuldade está em equilibrar os dois aspectos sem valorizar indevidamente autores desprovidos de eficácia estética, nem menosprezar os que desempenharam um papel apreciável, mesmo quando esteticamente secundários. Outra dificuldade é conseguir a medida exata para fazer sentir até que ponto a nossa literatura, nos momentos estudados, constitui um universo capaz de justificar o interesse do leitor, não devendo o crítico subestimá-la nem superestimá-la. No primeiro caso, apagaria o efeito que deseja ter, e é justamente despertar leitores para textos analisados. No segundo, daria a impressão errada que ela é, todo ou em parte, capaz de suprir as necessidades de um leitor culto. Então, é muito engraçado isso, porque a gente está falando de um livro que é muito antigo. E aí, já tem uma definição, que é uma definição acadêmica, né, da alta e baixa literatura, dessa análise, mas eu gosto do Antônio Cândido, apesar de ter botado umas coisinhas aqui que é complexa hoje de discussão, é interessante ele falar que ele não vai nem, ele vai tentar, né, enquanto ser humano, não subestimar, ou seja, não botar para baixo, nem superestimar nenhuma literatura, mas analisá-la, tanto para fins de estudo, quanto também para aproximar o leitor desses textos que são amplamente analisados e citados. O prefácio continua, tá? Falando, é meio que grandinho, são quatro partes, eu não vou ler tudo para vocês, mas eu gosto muito de entender essas dimensões e essas análises e pensar, hoje em dia, o que mudou na nossa compreensão, o que talvez ele não soubesse na época e que agora a gente sabe porque a gente teve acesso, a gente encontrou arquivos, isso aconteceu muito com a literatura de Jorge Amado, que a gente está lendo agora na nossa leitura conjunta, também em parceria com a estudante virtual, né, a gente está lendo Dona Flora e seus dois maridos e uma das nossas convidadas no dia do aniversário do Jorge Amado, que seria 10 de agosto, é a Treita Coelho que descobriu uma série de arquivos novos sobre Jorge e que vai trazer para a gente uma perspectiva que não estará em nenhum livro de literatura antiga, mas isso não tira o mérito, né, não tira todo o poder e o peso que esses livros têm para fins de estudos, tá? E para eu contar aqui para vocês em cada vídeo, em cada post, em cada vez que a gente conversa ou em cada vez que a gente se encontrar por aí, certo? Espero que vocês gostem deste vídeo, me contem aí que time vocês estão, vocês estão voltando para as aulas, se pararam de estudar, como que está isso que eu sei que nessa época da pandemia está uma loucura, né, cada um tem o seu perfil, tem o seu jeito, tem o seu tempo e as possibilidades também, né, e me contem que eu quero saber de todo mundo e o link está aqui embaixo também, lá na estante virtual para você procurar um livrinho que você precisa muito e que eu sei que você ainda não encontrou. Até a próxima, tchau!